Você aí está buscando uma franquia para trabalhar em casa, nessa quarentena você viu que é um modelo de negócio interessante, você perdeu o emprego ou mesmo quer ser dono do próprio negócio, senta aí porque eu vou falar de três ideias de franquias baratas para você investir neste ano de 2020. Olá eu sou Henrique Wall, presidente de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, o encontre sua franquia, nesse meu canal eu falo tudo, tudo mesmo sobre o mundo de franquias, então você aí se inscreva no canal, ative o sino, porque toda terça, toda quinta-feira, anota aí às 11 horas tem conteúdo novo saindo por aqui. E aí como eu disse no início do vídeo, eu separei aqui três franquias baratas para você trabalhar em casa, mas aí você está olhando o vídeo e está vendo isso daqui, né, na verdade depois de velho, velho não né, jovem né, depois de jovem vai engessar o braço, não tem nada de figurino aqui, eu tive um acidente, mas já estou 100% pronto para trazer aqui muito conteúdo novo nesse mundo de franquias, então você aí fique atento porque tem três marcas bem legais para você atuar em casa e a primeira delas é o modelo de negócio que chama Doutor Faz Tudo, isso mesmo, Doutor Faz Tudo é a primeira rede de franquias que eu trago aqui para você. Muitas das vezes quando nós precisamos, por exemplo, de um pintor, fazer algum serviço elétrico, a gente não tem né, quem fazer nesse serviço, aí então surge essa rede de franquias, para quê? Para gerar serviços de necessidades que nós temos no dia a dia. Eu estou me lembrado aqui, Mendonça, de uma novela que agora está tendo reprise na TV, que é o famoso Pereirão, onde ela faz tudo, faz tudo realmente, quem é noveleiro sabe né, não é porque eu sou noveleiro não, mas e aí é nesse conceito que esse modelo de negócio ele entra, o franqueado não necessariamente ele precisa saber fazer todos os serviços, até porque a franqueadora vai auxiliar e vai capacitar para que faça vários serviços, os serviços que são oferecidos é de reforma e ampliação de espaços, instalação elétrica, questões hidráulicas, instalação de ar-condicionados, manutenção predial, então o foco deles está voltado a residências, comércios e indústrias, pequenos reparos para que possa então prestar esse serviço e necessidades que todo negócio, que toda pessoa, toda residência tem necessidade. eles possuem um sistema único deles, então você faz toda a gestão da sua carteira de clientes, acompanhamento e é um modelo de negócio que você pode começar com o formato home office, o que isso significa? Você pode começar dentro da sua residência esse negócio e a partir do momento que o negócio vai crescendo, você vai tendo exposição, vai aumentando a sua carteira de clientes, aí você vai optar se é necessário ter um escritório físico, uma loja, um escritório ou se continua no modelo home office. Vamos então ao raio-x da marca? O investimento total para montar uma operação da doutor faz tudo, ela gira em torno de 25 mil reais, nesse investimento já está incluído a taxa de franquia que tem um valor de 15 mil reais. reais. As taxas mensais, os royalties, ele é baseado em um percentual sobre o faturamento que é de 6% e a taxa de propaganda ela é de 2% sobre o faturamento. A média de faturamento de uma operação vai girar em torno de 40 mil reais por mês com uma rentabilidade média de 20% sobre o faturamento e o prazo de retorno do investimento vai de 12 a 18 meses. Vamos agora da segunda opção, a segunda opção é a marca Quisto Corretora de Seguros. Então para você que quer atuar nesse mercado de corretor de seguros, ótima opção, onde você tem mais de 90 soluções comerciais. Então você tem várias, desde o seguro de carro, previdência privada, seguro de vida, segurança, plano de saúde, seguro residencial, seguro fiança, seguro de tudo que você imaginar. São várias soluções e isso é bem interessante porque o franqueado ele consegue operar tanto com clientes pessoa física e pessoa jurídica, onde você pode explorar nesse seu cliente várias soluções. Imagina por exemplo, ele quer o seguro do carro? Você tem solução. Ele precisa do plano de saúde na sua empresa? segurança, também você tem, ele vai alugar um imóvel, ele precisa de um seguro residencial, um seguro fiança, então são várias soluções que você vai explorando junto com o teu cliente. Esse é o típico de mercado que o franqueado precisa ter o que? Credibilidade, afinal, as soluções comerciais normalmente que uma seguradora, uma corretora de seguros vende, são produtos que o cliente não quer usar. É verdade, quer dizer, às vezes não. E aí então ele precisa ter credibilidade, sabendo que quando ele precisa, ele pode acionar sem problema algum. Então quando você tem credibilidade como empreendedor, com uma rede grande de franquias, onde atuam com várias seguradoras, são mais de 30 seguradoras, para que? Para que o franqueado possa comparar entre todas essas empresas, essas seguradoras, para oferecer sempre ao cliente a melhor opção alinhada também ao menor preço. E aí quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou em casa, nós estamos no período de quarentena, falando muito de que? De pandemia, coronavírus, que mudou a forma como as pessoas hoje estão no dia a dia, como elas vão se relacionar nesse período e após esse período. O que isso tem a ver, Henrique, com a corretora de seguros? Dois produtos que eu vou chamar aqui a atenção, que são seguros de vida e planos de saúde. Essas duas soluções vão aumentar muito nesse período de pandemia e após a pandemia, as pessoas cada vez mais estão preocupados com a saúde e é legal que essas soluções comerciais possuem alta rentabilidade, significa que o franqueado ganha muito dinheiro vendendo esses produtos. Então aí é um alerta que eu faço a você em uma oportunidade que está surgindo agora em realmente um aumento de vendas em seguro de vida e plano de saúde, que o modelo da Quisto corretora de seguros possui. Nesse modelo você vai atuar home office, em casa, estrutura precisa de um computador, internet, telefone, muita vontade de trabalhar. Se quiser também ter um escritório, a marca também te possibilita sem nenhum investimento adicional, por exemplo, em uma taxa de franquia ou aumento nos royalties mensais. Eu vou deixar aqui também um card que eu falo mais em detalhes, é um vídeo bem minucioso falando do modelo da Quisto corretora de seguros que você pode também consultar. Vamos então ao raio-x da marca? O investimento total para montar uma operação da Quisto corretora de seguros, ele vai girar em torno de R$ 17.600. Já está incluído nesse investimento a taxa de franquia, que é no valor de R$ 15.000. As taxas mensais dentro do modelo da Quisto, os royalties, eles são fixos de R$ 200, mais um variável sobre a produção, que vai de 25% a 15% sobre o comissionamento apurado pelo franqueado. E o fundo de propaganda cobra uma taxa de R$ 150. A rentabilidade, o faturamento médio, ele vai girar em torno de R$ 50.000 com uma rentabilidade média de 13% sobre o faturamento. Nós estamos falando de um prazo de retorno do investimento que vai de 6 a 12 meses. Antes de nós irmos para a terceira opção que eu estou colocando aqui nesse vídeo, eu vou falar de uma feira muito legal. Para quem está buscando o modelo de franquias, é fundamental que você pesquise o máximo de opções que existem no mercado. E nada melhor do que as feiras, as feiras de franquias. É uma oportunidade que o candidato que está interessado em uma marca tem de ter contato com a franqueadora, para que a franqueadora apresente o seu negócio. E aí o candidato vai na feira pesquisando várias marcas, recolhe informações para depois fazer uma análise e escolher a melhor marca que tem sintonia com aquilo que está buscando. Então eu quero fazer aqui um recado bem legal de uma feira que está surgindo no mercado de franquias, que é uma feira virtual. Tudo agora é live, é videoconferência e nessa onda surgiu agora um novo projeto muito interessante, gostei muito desse projeto e comentei que iria falar aqui no meu canal do YouTube. Você acessa aí feiravirtualdefranquia.com.br, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, e você consegue escolher marcas aonde estão expondo nessa feira. No dia e horário você vai marcar lá, vai anotar na tua agenda e você vai acessar uma videoconferência, uma sala online, onde vai ter várias pessoas interessadas no negócio e do outro lado vai ter a franqueadora apresentando o negócio. É como realmente uma feira física, só que virtual, claro que isso dá comodidade, então você pode escolher várias marcas. É bem legal, basta acessar aí o site feiravirtualdefranquia.com.br, lá explica tudo certinho e é mais um canal aí para você pesquisar ao máximo opções de franquias. Fica aí a minha dica e vamos agora para a terceira opção que é a marca só multas. O modelo de negócio ele está relacionado a problemas que aquele motorista possui com multas, com a carteira nacional de habilitação, a CNH, e aquela empresa que vai resolver esses problemas, são várias soluções que eles possuem, mas tudo de uma forma legal, não tem nada ilegal, usando realmente de processos, procedimentos, jurisprudência que existe diante do DETRAN para buscar soluções aos motoristas, para que sejam, tem uma penalização menor ou que não sejam penalizados em alguma infração que cometeram. E aí o franqueado vai ter todo o suporte da franqueadora, a franqueadora tem vários franqueados, ela tem muito conhecimento nessa área, então fica aqui mais uma dica. Essa aqui é um modelo também de micro franquia, eu falei na verdade de três modelos de micro franquia, se você não sabe ainda qual a diferença de micro franquia para franquia, eu vou deixar aqui também um card, um vídeo falando da diferença de franquia para micro franquia, para que você saiba tudo. É muito importante saber tudo sobre esse mundo de franquias para escolher realmente a melhor opção e todos os procedimentos que precisam ser feitos dentro desse mercado. Eu vou deixar aqui embaixo também a descrição do site das marcas, então é muito importante o que? Você ir lá e pesquisar todas as marcas, entrar em contato com elas, isso é fundamental. Vamos então ao raio-x da marca só multas? O investimento total para você montar uma operação da só multas vai gerar em torno de 16.990, a taxa de franquia já está incluída nesse valor, que é no valor de 14.990. as taxas mensais de royalties e fundo de propaganda não são cobradas nesse modelo de negócio e o faturamento médio que existe das operações vai girar em torno de 24 mil reais por mês com o prazo de retorno do investimento de 6 a 12 meses. E aí três opções legais para você trabalhar em home office, trabalhar de casa e empreendendo, Mas peraí, não é que você vai trabalhar de casa que você trabalha a hora que você quer, do jeito que você quer, fica aqui minha dica, tá? Se não tiver foco, dedicação, comprometimento não funciona, então pessoas que não conseguem ter esse controle tem que ir para um ambiente físico trabalhar e não trabalhar em casa. Se você tem essas características, esse modelo de negócio funciona super bem, você tem custos menores para iniciar o teu próprio negócio e claro, consegue também atrelar a tua vida profissional com a vida pessoal, tá bom? Então se você aí gostou desse vídeo, comenta aqui para mim, coloca lá Henrique. Gostei dessa marca, Henrique, eu tô com uma dúvida, eu não sei se é assim, se é aqui, se é ali. Coloca aqui também, eu vou aqui te ajudar nesse mundo de franquias, esse é o meu comprometimento nesse canal do YouTube, eu vou deixar aqui ao lado, ao lado, ao lado, três franquias de até 5 mil reais, esse é um vídeo também legal que eu gravei e eu quero que você assista também aí no meu canal do YouTube. E aí Obrigado.